A CIDADE NO BRASIL 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 O Jedi muito sabe uma vez isso. Nada acontece por acaso. Alguma coisa errada com você. Acho que nada. Esses são os frutos da perdição. O Conde do Cães. Ou será que eu devo ser saudável? Um poder formidável. Um poder formidável. Um pouco lento. História genal. Eu estou avisando. Você não quer me deixar reforço. Adivinha o que isso faz. Acho que pegamos o caminho errado. Já quer dizer? O império não perdoa. Você testa. A batalha de hoje. A batalha de hoje é o nosso melhor. Não se oponha. De quantos braços concluídos precisa? Um escolhido. Inúmeras vítimas. Fute. Todas as chances de paro. Você não pode resistir. Meus poderes ofertar. Seus esforços são inútil. de uma carga contínua. Fute. 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 Você pode começar seu atalho. Você pode começar seu atalho. Você não pode me. Um Jedi muito sábio uma vez disse, nada acontece por acaso. Segurem o Vader como puderem. Um Jedi muito sábio uma vez disse, nada acontece por acaso. Qual é o problema? Alguém esqueceu de trocar sua bateria? É uma bústica. Viu só? Sem problemas. Um Jedi muito sábio uma vez disse, nada acontece por acaso. Qual é o problema? Um Jedi muito sábio uma vez disse, nada acontece por acaso. Um Jedi muito sábio uma vez disse, nada acontece por acaso. Um Jedi muito sábio uma vez disse, nada acontece por acaso. Agora eu peguei você. Você é louco. Eu devia ter visto isso antes. Você não pode cumprir o meu somente. Eles não vão conseguir isso. Não são somente. Nós estamos em maior número. Não são somente. Não são somente. Você irá me enfrentar? Não há escapatório. Não há escapatório muito sábio. Tudo pale身? Teus poderes duplicados desde a última vez. Mudou-me doido? Mudou-me doido. Eu devia te fazer um pouco melhor sair as atativas de um grupo dramático. A CIDADE NO BRASIL Sua vida se desfaz. Não. Não se levante por minha causa. Um pouco lento hoje. Não, não. De uma recada. Descobre, Jedi. Que buraco de Deus não acontece essa história? Um Jedi muito sábio uma vez disse, nada acontece por acaso. Isso acaba agora. Um monte de vítimas para a mão do calma. Tem um inimigo. Eu aposto com você que eu vou vencer. Eu aposto com você que eu vou vencer. Eu aposto com você que eu vou vencer. Eu aposto com você que eu vou vencer.